Cinco comissões do Senado votaram hoje emendas ao orçamento do ano que vem. Vamos conferir aqui no telão. A Comissão Senado do Futuro aprovou 5,8 bilhões de reais para projetos de desenvolvimento. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou 9,6 bilhões de reais, sendo a maior parte para ações de apoio à educação básica. A Comissão de Infraestrutura aprovou, entre outras emendas, a destinação de 3,5 bilhões de reais para a conservação e recuperação de ativos de infraestrutura da União. A Comissão de Meio Ambiente aprovou 1,2 bilhão de reais para ações de preservação do meio ambiente. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou 9 bilhões de reais para infraestrutura turística e urbana. As Comissões de Assuntos Econômicos, Assuntos Sociais, Ciência e Tecnologia, Segurança Pública, Direitos Humanos, Transparência, Fiscalização e Controle já haviam aprovado emendas ontem. Todas essas emendas seguem agora para a análise da Comissão Mista de Orçamento. A Comissão Mista de Orçamento.